É, é, um vilão dos fluxo, te levaram pro Mandelão Ha, por essa você se esperava né? E agora é? Michigan Pode vir mulher, que hoje é seu dia Pode vir mulher, que hoje é seu dia Vou comer você amanhã, sua amiga 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 Gostar atelas no baile, que vem na onda da balinha Casa miga é mó delícia, senta aqui cana pica O baile lotadão, ela rebola e me fascina Se olhando para esse briga, tu é o injected Ah, por essa você se esperava, né? Pode vir mulher, que hoje é seu dia Pode vir mulher, que hoje é seu dia Vou comer você, amanhã a sua amiga Porra, vou comer você, amanhã a sua amiga Porra, vou comer você, amanhã a sua amiga Dois carras delas no baile que vem na onda da balinha As amiga é mó delícia, senta aqui, canapica O baile loucadão, ela rebola e me fascina Se olhando parece brisa, tudo é, me hipnotiza 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 Se olhando parece brisa, tudo é, me hipnotiza